Olá pessoal, o anel corneano implantado pode gerar algum tipo de reflexo que a pessoa percebe? E a resposta é sim. Eu sou Thiago Cesar, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Eu tenho experiência com tratamento de ceratocone com experiência com tratamento de cirurgias de implantes de anel corneano. Então tem uma série de tipos de implantes de anéis. Nem sempre foi o tratamento do anel com implante para tratamento somente de ceratocone, apesar da maioria ser. Mas também temos anéis diversos, de tamanho, de diâmetros maiores para tratamento da miopia. Inclusive foi as primeiras descrições, os primeiros usos dos anéis nas pessoas. Mas é possível que a pessoa observe algum reflexo ali no anel. Atualmente, os anéis melhoraram muito no material e no design. De forma que o anel, ele tem vários fabricantes, cada tipo de anel tem um formato. Alguns tem a base mais triangular, outros tem as bases mais hexagonal. E esse anel acaba formando um prisma. Um prisma que a luz que bate no anel, ela tem uma mudança da direção diferente da luz que passa somente ali pela corne. Mas atualmente, os materiais desses anéis melhoraram muito em questão de reflexo. E até mesmo o distanciamento que a gente posiciona nesses anéis também favoreceu o melhor conforto num pós-operatório. Mas é comum que, mesmo nos anéis atuais, dependendo de como for o seu ceratocone, que nos primeiros dias, enquanto o cérebro ainda não adaptou para aquele novo corpo ali implantado na córnea com o anel, que a gente tem uma percepção de reflexos mesmo, reflexos de luz. Eu até aqui te convido, a você que está procurando um vídeo sobre reflexo no anel, incômodo com luz, tem um outro vídeo aqui no meu canal explicando exatamente os incômodos com luz com o anel, sobretudo na parte, no período noturno. Então, procura aqui no canal para você se interar um pouco mais. E esse reflexo que as pessoas, às vezes, com os anéis de materiais mais modernos, estão observando, em sua maioria vão passar com o tempo com uma melhora cada vez maior. A noite em que a pupila da gente naturalmente dilata, a nossa menininha dos olhos, a nossa bolinha aqui interna do nosso íris, ela fica maior. Então, no início, as pessoas percebem mais reflexo de luz, principalmente no período noturno. Fica tranquilo, fica tranquila. Esses sintomas tendem a melhorar com o longo dos meses e na maioria das pessoas ele vai zerar. A pessoa se acostuma neurologicamente com aquele implante e não vai ter problema nenhum. E se você tem algum alo que fica insuportável viver, que você não consegue, que a qualidade de vida está muito pior, procure um médico oftalmologista, porque a gente pode, inclusive, fazer a retirada daquele anel cirurgicamente para poder tentar um melhor conforto de qualidade de visão para você. Isso daí é um sintoma tranquilo, que assusta um pouco no início, mas de maneira geral tem um desfecho muito benigno. Eu espero revê-la em breve, eu espero revê-la em breve. Você que está procurando aqui informações sobre a neocorneana, pode encontrar com a gente aqui várias informações de ceratocone, tratamento e opções para o seu caso. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!